Então vamos começar aqui o vídeo, que vídeo é esse? 19, sobre polarização da luz. Então nós vimos que a luz, quer dizer, as ondas eletromagnéticas, a luz é apenas uma faixinha muito pequenininha do espectro, como a gente viu, né? São, as ondas planas são dessa forma, quando falar que onda plana, que é dessa forma. Se não falar que é onda plana, você tem que perguntar aí, como é que é a forma dessa onda? Se for no capacitor, é essa forma aqui. Se for no fio, a gente viu, no caso do fio elétrico também, né? Então em cada caso precisa ver, você não pode partir do princípio que a onda é dessa forma, você precisa saber se é onda plana. Então onda plana sim, o campo elétrico aqui, o magnético em fase, mas perpendicular e perpendicular à direção de propagação. Então nós vamos ver sobre polarização da luz, o que é isso? Então aqui é o 52, telúrio. Então vamos estudar a polarização da luz. Então a polarização da luz é que a luz tem uma direção bem definida. Por exemplo, o caso mais normal é a luz plano polarizada. Quer dizer que a onda do campo elétrico fica num plano bem definido. Então você tem a luz indo para cá, né? Então, por exemplo, o campo elétrico está aqui. Então ele está no plano vertical, bem definido. Aí você fala, ah, mas não é sempre assim, não é sempre assim não, entendeu? Então aqui teria o campo elétrico no plano bem definidinho. Porque veja bem, a luz é emitida por várias moléculas, que nem por exemplo essa luz aqui. Então cada molécula não emite necessariamente na mesma direção. Uma emite um campo elétrico assim, outra emite um campo elétrico assim, outro campo elétrico assim. No fim, fica uma confusão, fica todo misturado. Então a luz normalmente não é polarizada. Aí aqui fica o campo magnético, né? Perpendicular ao campo elétrico e em fase. Quando um é zero, o outro é zero também, viu? Aqui é o B. Então aqui é a luz plano polarizada. Mas aí você pode pegar, por exemplo, existe outro tipo de luz que a gente fala que é polarizada, porque a direção é bem definida, mas pode ser num plano. Pode ser que ela seja circulamente polarizada. O campo elétrico vai girando assim, como um círculo, em torno da direção de propagação, certo? Se você tem uma luz circularmente polarizada, circularmente polarizada. Você pode pegar uma luz plano polarizada assim, com o campo elétrico assim, né? No plano. E somar essa onda aqui, uma outra onda, plano polarizada também, mas defasada, de 45 graus. Aqui, o de cá é campo elétrico, não é magnético não. Assim, ó. Campo elétrico, viu? Assim, o campo elétrico aqui. Você pega a soma com isso aqui, uma onda assim. De forma que quando esse campo elétrico aqui, o vertical, é zero, o horizontal é máximo. Quando o horizontal é zero, o vertical é máximo, entendeu? Aí é a soma vetorial. Então, você fazendo a soma vetorial, vai ficar assim. Esse daqui é zero, quando o de cá, esse aqui é máximo, para cima, né? Quando chegar aqui nesse ponto, ele vai estar máximo para cá. Quando chegar nesse ponto, ele está máximo para baixo. E aqui ele está máximo para cá. Então, na verdade, ele está girando. Aqui nesse ponto, ele tem componente vertical e tem também componente horizontal, está vendo? Então, ele vai ficar assim, ele vai ficar inclinado. Inclinado. Então, ele vai girando, né? Vai girando, chegando aqui assim. Então, na verdade, o campo elétrico está assim, está girando. Dá a volta para cá, vem para cá, entendeu? Então, a onda fica assim. O campo elétrico vai girando assim em torno. Está para cá, aí vai virando, climando, né? Passa por baixo. Então, aqui é circulamento polarizado. Isso é importante em química, porque em química tem elementos químicos. Elementos químicos não. Tem moléculas que, quando você passa a luz por essa molécula, ela sai circulamente polarizada. Aí tem umas moléculas que saem polarizadas girando para a direita. E tem moléculas que fazem a luz sair girando para a esquerda, que é chamado levógero, destrógero. Isso é importante. Isso é muito importante que tem um... No meu tempo de faculdade, antes, quando fui entrar para a faculdade, tinha um remédio chamado talidomida, que era remédio para enjoo de gravidez. E as mulheres tomavam. E esse remédio, ele tinha uma substância química, que era igualzinho a uma substância que tem no nosso organismo. Só que essa substância era o espelho dado que tem no nosso organismo. Então, enquanto a do nosso organismo girava a luz para uma direção, essa que tinha no remédio girava para outra. Então, aí ele causava o efeito que os filhos das mulheres, quando nasciam, nasciam com os braços assim curtinhos, chamado focomelia, porque parecia uma foca. O bracinho só uma pontinha assim, só ponta. E, às vezes, até as pernas também. Então, aí foi proibido tomar esse remédio, dar esse remédio para as grávidas, porque os filhos nasciam assim, com os braços em ponta. No último jogo nos Paralímpicos aqui do Brasil, teve um que tinha essa doença. É estranho, né? Porque é um negócio que já está bem conhecido, que ninguém toma para não acontecer isso. Então, aí você detecta, se fazendo passar a luz por essa substância, e você vê para onde é que a luz está saindo, polarizada até para a direita ou para a esquerda. Entendeu? Então, quer dizer, parece que é coisa simples, mas pode estragar a vida de uma pessoa. Então, isso aí se vê com a polarização da luz. Como é que você vê isso? Ah, sim, existe também a luz elipticamente polarizada. Que é o caso mais geral do que polarizada. Que é quando você pega, você tem aqui o campo elétrico, né? Está assim. Aí você coloca aqui uma onda que você coloca perpendicular, ela vai ser agora mais... Ela não vai ter a mesma amplitude que a de cá, entendeu? Então, ela vai ficar assim, por exemplo. Pode ficar assim. Então, essa luz, quando ela vai girando aqui, ela tem essa amplitude. Aí, à medida que ela vai inclinando aqui, ela fica aqui, vai passando a ter um componente para cá, vai alargando. Então, quando ela chega aqui na horizontal, ela está com amplitude bem maior do que a que estava aqui, entendeu? Ela vai girando, mas não gira do mesmo tamanho, não. Ela está, por exemplo, aqui pequenininha, e vai girando e compridando e compridando, fica bem grande, aí depois vai encurtando novamente, entendeu? Então, ela aí é elipticamente polarizada. Ela vai girando, mas vai mudando o caminho, o tamanho, né? O tamanho em uma direção é diferente da amplitude em outra direção. Então, é isso aí. Aí, como é que você detecta? Você tem os chamados polarizadores. Polarizadores, você pega um material, geralmente com polímeros, né? Você estica os polímeros, aí eles ficam assim, formados de fibras paralelas. Suponha que seja horizontal. Então, quando você incide aqui uma luz, uma onda eletromagnética, se o campo está girando assim nessa direção, quando esse campo vem aqui, está passando aqui, quando ele chega aqui, que encontra as fibras, ele faz as moléculas, as cargas oscilarem ao longo da fibra. Então, ele perde energia e não passa. Então, ele é completamente barrado. Então, se ao contrário o eixo está aqui e a luz vier na horizontal, então ela não consegue fazer as moléculas vibrarem, né? Porque os eixos estão separados, aqui as fibras estão separadas, e aí ela passa, ele é transparente. Então, o que acontece? Que o material desse, chamado polaroide, um polarizador, ele só deixa passar a radiação em uma determinada direção. Então, aqui a gente diz que o eixo desse polarizador é assim, porque ele só deixa passar a luz que estiver nessa direção. Então, quer dizer, as fibras são perpendiculares à direção do eixo de polarização. Então, se você tem um... Página 53, que é o iodo. Se você tem um polarizador, está assim... Vou botar o polarizador com o eixo de polarização na horizontal. Quer dizer, só vai passar o componente horizontal. Quer dizer que as fibras estão na vertical, certo? Aqui é o eixo. Eixo de polarização. Então, você vem aqui... Se a sua onda vier assim, inclinada... Aí chega aqui e ela fizer um ângulo θ. Então, aqui é o campo elétrico, certo? Só vai passar o e... zero cosseno de θ. A amplitude aqui, a amplitude é zero, certo? Aqui a amplitude é zero. Mas aí só vai passar a projeção na horizontal. Então, só passa a zero cosseno de θ. A onda que vai sair, vai sair na horizontal com a amplitude de zero cosseno de θ, certo? Então, acontece que a intensidade da luz intensidade é proporcional à amplitude ao quadrado. Então, suponha que o vetor de ponte original S0 é proporcional ao e zero ao quadrado e o final que vai sair lá vai ser proporcional ao e zero ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Então, quer dizer que a intensidade da luz final fica sendo proporcional à intensidade inicial cosseno ao quadrado de θ. Então, a intensidade da luz quando passa por um polarizador fica com essa proporcional ao cosseno ao quadrado que é chamada a lei de Malouy. Malouy era um soldado francês que era físico também da corte da Paul Leão Bonaparte. Então, ele descobriu isso experimentalmente, entendeu? Aí, com a teoria de Maxwell se explica isso. Por que que o S é proporcional ao S0 ao quadrado? Porque o vetor de ponte a gente viu que é é vetorial B sobre mi zero, né? Que aqui é a energia potência por área, certo? Não é igual não porque aqui é vetor e aqui é escalar potência por área. e aqui dá a direção para onde essa potência está indo. Aí, se você a gente sabe que o B se for onda plana se for onda plana quer dizer, não é o caso do campo elétrico magnético entre as placas do capacitor, né? Se for onda plana então o B é igual a K vetorial E sobre ômega que a gente viu isso então o E que é o E zero cosseno de K escala R menos ômega T e o E é o E zero cosseno de K escala R menos ômega T então o módulo do S como o E é perpendicular ao B então o módulo vai ser o produto, né? O módulo do S vai ser 1 sobre mi zero o E que é isso aqui vezes o B que é isso aqui então fica o B vamos botar o E tem o E zero vezes o B o B tem um K vezes o E zero fica zero ao quadrado sobre ômega e os dois tem cosseno vai ficar cosseno ao quadrado, né? de K escala R menos ômega T então o ômega é Kc então S é igual a 1 sobre mi zero K sobre ômega que é Kc é zero ao quadrado cosseno ao quadrado de vou botar aqui U, tá? U que a gente botou antes de U então cancela então o S fica sendo E zero ao quadrado sobre mi zero C cosseno ao quadrado de U só que esse cosseno ao quadrado ele tá a frequência com que ele oscila é ômega a frequência a frequência da luz é altíssima a gente viu aqui aqui a frequência da luz visível é 10 a 12 está vendo? 10 a 14 então é 10 a 14 por segundo então em um segundo 10 a 14 é um número imenso é enorme então fica flutuando muito então quer dizer quando essa luz chega na retina do nosso olho e fica sacudindo ele sacode com não vai dizer a intensidade da luz está flutuando como um cosseno ao quadrado não dá pra dizer isso porque fica flutuando numa frequência enorme quer dizer tem 10 a 12 3 é mil 6 é milhão 9 é bilhão trilhão então com trilhões de oscilações por segundo então você não percebe isso você vai perceber então a média temporal a média temporal do S a gente representa a média assim com esse sinal você pega 1 sobre o período e integra no período certo então tem que dividir porque aqui está S multiplicado pelo tempo então divide por tempo para continuar com a dimensão certo então essa é a média por exemplo você soma as notas dos alunos quer dizer soma todos os alunos e divide pelo número de alunos então aqui você multiplica cada tempo eu falo que o S estava tendo naquele tempo e divide pelo tempo então isso daqui vai ficar isso daqui tudo é constante do tempo então vai ficar é zero ao quadrado sobre mi zero c 1 sobre tzão integral de zero a tzão do cosseno ao quadrado do u dt o eixo daqui certo u é igual a vou botar kr menos ωt então se o eixo daqui o du variando no tempo quero botar em função do dt vai ficar menos ωt então o S médio é igual a é zero ao quadrado sobre mi zero c menos ω daqui sobre t oi 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 o ômega é embaixo né menos aqui o dt fica du sobre ômega integral de cosseno ao quadrado de u e o dt que é du sobre ômega né ômega vezes t quanto dá ômega é 2pi vezes f é importante vocês saberem essa forma de onda aqui a gente aprende no colegial e em física 2 também que é igual a 2pi sobre t né porque a frequência é 1 sobre o período então quer dizer que ômega t é igual a 2pi então fazendo essa integral aqui de cosseno ao quadrado se não souber é fácil 54 xenônio como é que faz integral de cosseno ao quadrado aqui veja bem quando quando o t for 0 o u é k escala r certo e quando o t for t aqui fica ômega vezes t que é menos 2pi então fica k escala r tem um menos né menos 2pi que ômega vezes t é 2pi então a integral aqui o s integral de cosseno ao quadrado igual a quanto? se você não lembrar você faz assim cosseno de 2a cosseno de 2a é igual ao cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado de a né pela fórmula cosseno de a mais b é cosseno de a cosseno b menos seno de a sendo b então a e b são iguais que são a fica assim que é igual ao cosseno ao quadrado de a menos seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de a então é igual a 2 cosseno ao quadrado de A, menos 1. Então, quer dizer que o cosseno ao quadrado de A é igual a 1, passando para cá, mais o cosseno de 2A, dividido por 2. Então, a integral do cosseno ao quadrado de U, DU, vai ficar igual a 1,5, integral de DU, mais 1,5 da integral do cosseno de 2U, DU. Aí, aqui, a integral do 1,5 vai ficar U sobre 2, sendo que U vai de K escala R até K escala R, menos 2π, mais 1,5, a integral do cosseno, né? Fica seno, derivada do seno é cosseno, seno de 2U, dividido por 2, também nesse mesmo intervalo aqui. Acho que vai dar negativo aqui, né? Esse menos esse vai ficar negativo. Ah, tá certo, tem o menos aqui. Então, o U, esse aqui vai dar zero, porque o seno no valor, e o seno no valor, menos 2π, com a diferença de 2π, se faz a diferença de 2π no seno, não faz diferença nenhuma, certo? Vai ficar 4π, que vai dar duas vezes, 4π, a onda repletiva. Isso aqui é zero, certo? Porque o valor vai dar o mesmo, sendo num valor, né? E você multiplica por 2π, 4π depois, 2π, quer dizer, uma volta inteira. 4π, quer dizer, duas voltas inteiras, então o valor é o mesmo, então dá zero. E aqui vai dar igual a meio de k escala r, menos 2π, menos k escala r, que é igual, então, a menos π, certo? Aí você substitui k, no S médio. O S médio é igual, então, menos é zero ao quadrado sobre 2, mi zero c. Ômega t é 2π, 1 sobre 2π. E essa integral aqui deu menos π. Então, aqui o menos com menos cancela, então fica é zero ao quadrado sobre 2, mi zero c. Então, isso aqui é o que dá a intensidade da luz, né? Quando a gente fala na intensidade da luz, está dessa forma aqui. É o valor médio do vetor de ponte, intensidade da luz, que é potência por área. Então, você vê aqui que a intensidade da luz é proporcional à amplitude do campo elétrico ao quadrado. Não interessa a variação, só interessa a amplitude dele. Quanto mais intenso o campo elétrico, maior a intensidade da luz. Isso é marcante, porque depois, isso aqui é o resultado físico clássico, né? E da mecânica quântica vai aparecer na intensidade da luz a frequência, que é um negócio que não tinha nada a ver, não deveria aparecer, entendeu? Então, a gente vai ver, quando eu vi a introdução à mecânica quântica, a gente vai ver que a intensidade das partículas, quando eu sou assim, na ordem do mundo quântico, no mundo das coisas pequenas, é proporcional à frequência. Mas, no mundo clássico, o mundo das coisas grandes que a gente vê no dia a dia, a intensidade é proporcional à amplitude da onda. Quanto mais ampla a onda, mais energia se precisa. Certo? Então, aí, por isso que a gente viu aqui que o vetor de ponte é proporcional a zero ao quadrado. O vetor de ponte em média é proporcional a zero ao quadrado, certo? Então, quando entra aqui, se a amplitude é zero, quando sai a amplitude é zero, o cosseno de teta, então, a intensidade da luz que sai é proporcional ao cosseno ao quadrado de teta. Certo? Então, aqui é a chamada lei de Mali. Mali era francês. Tem outra coisa importante que é outra maneira de você obter luz polarizada. Então, uma é essa daí que é você usar um polarizador. Por exemplo, esse óculos daqui é polarizado. A vantagem do óculos polarizado é que, como só passa a luz que está alinhada com a polarização, então, esse monte de luz que tem aqui é cortada, né? Quer dizer, se só passar a luz entre o ângulo 88 e 92, só passa 4 graus. Então, levando em conta os que estão alinhados em 360 graus de campo elétrico por aí, em 360 só passa 4, dá 1,90, né? Então, os 90 avos, então passa menos de, ou um pouquinho mais de 1% de luz só, né? Usando esse polarizador. E aí, se você pegar uma luz que é polarizada, por exemplo, esse relógio aqui, a luz é polarizada. Se você coloca assim, é transparente, mas se você gira, fica totalmente opaco, não vê nada, certo? Então, para o leigo, o leigo olha isso e diz assim, Ah, interessante, o cientista vai pesquisar e saber por que isso acontece. Está vendo? Então, o pessoal já sabia isso antes de Maxwell. Experimentalmente, já sabia que a luz tinha essa propriedade, que ela tinha uma direção assim fixa, que é o que a gente chama de polarização da luz. Aí, com essa teoria de Maxwell aqui, que a luz é um campo elétrico transversal, como é transversal, então polariza. Vou pegar uma foto aqui. Por exemplo, veja essa foto. Se você coloca os óculos assim, se coloca assim, assim está transparente, está vendo? Agora, se você gira aqui, vai ficando opaco. Está vendo? É a mágica da física. Então, aqui nessa direção, os raios não passam. E aqui passam. Isso é importante. Quando eu fui comprar esse óculos aqui, a menina disse que ia botar lentes polarizadas. Aí eu falei, é ótimo, que aí eu aproveito os óculos para quando eu dei aula de física 4, eu já mostro os meus óculos, mostro para o pessoal todo para ver o que é uma luz polarizada, né? Aí eu comprei em Serrinha, né? E ela disse que ia mandar para a feira de Santana para botar lentes polarizadas. Aí, quando foi depois, eu voltei lá, fui pegar os óculos, aí eu fiz o teste aqui, estava totalmente normal. Quer dizer, era um óculo como outro qualquer. Ela estava me cobrando mais caro e o óculo não estava polarizado. Aí eu falei para ela, não é polarizado, porque eu peguei a maquininha dela de passar o cartão e a máquina era polarizada, com que nem esse digital aqui, né? Aí peguei os óculos, girei lá e mostrei para ela que em toda direção ficava a mesma coisa. Que eu entendia disso, que eu dava aula disso aí. Aí ela disse, ah, então vou reclamar com ele. Aí ela reclamou, mandou de volta. Aí, quando veio da outra vez, eu mostrei para ela. Eu digo, está vendo a diferença? Quer dizer, ela trabalhava com isso, mas nem sabia o que era. Então é bom que já favorece que vocês não são enganados, né? Entendem o que é polarização da luz. Então aqui, ela é polarizada pelo fato de você ter um polaroide, né? um eixo de polarização aí. A foto aqui é do pessoal no Gil de Reg. Então, e tem outra maneira de polarizar sem ser usando o ângulo de polarização, que é o chamado, é polarização por reflexão. Eu fiz um filmezinho, polarização por reflexão, e vou anexar no final deste vídeo para vocês verem claramente como, dependendo do ângulo, a luz fica polarizada. Então é o chamado ângulo de brusta. É um escocês. Escrever letras garrafais para você ver como escreve. É o ângulo de brusta. É um ângulo. Está assim. Eles descobriram experimentalmente que se a luz refletida, aqui vem a luz, bate em uma superfície, imagina que seja a água, por exemplo, refletora, e é refletida, né? Ela é refletida com o mesmo ângulo. Aqui é o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão é igual, né? Se a luz refratada que entra aqui fizer 90 graus com a refletida, aqui está incidindo, aqui a refletida, se esse ângulo aqui for de 90 graus, então essa luz que está sendo refletida ela sai completamente polarizada. E o eixo de polarização, quer dizer, o campo elétrico fica paralelo à superfície, então o campo elétrico fica assim, ó. Entendeu? Está paralelo à sua superfície. Imagine que a superfície aqui esteja assim nessa direção, né? Então, quer dizer, se a luz vem, tem um campo elétrico que vem aqui, vem a luz toda bagunçada, né? Sem polarização nenhuma, quando ela bate aqui nessa superfície, então ela vai refletir polarizada, quer dizer, se ela incidir nesse ângulo especial, vai sair totalmente polarizada, mas assim, ó, o eixo de polarização é paralelo à superfície refletora, entendeu? Assim. Aí, esse ângulo aqui é chamado ângulo de brusta, esse ângulo, então o ângulo de brusta, a gente sabe, né? Aqui é a onda luz refratada. Tem a lei de Snell, que vocês aprendem no colegial, imagino que todo mundo sabe, se não souber, aprendam, que diz qual é a direção da onda refratada, o ângulo, né? Você tem que é N1 seno de teta 1 igual ao N2 seno de teta 2, certo? Mas acontece que esse teta 1 e o teta 2 somado aqui, o teta, aqui vai ser o teta 1, né? teta 1 é o ângulo da luz incidente e o teta 2 é a luz refratada. O N é o índice de refração, então aqui também é igual ao teta 1. Como esse ângulo todo aqui é 180 e aqui é 90, então teta 1 mais teta 2 são da 90, né? teta 1 mais teta 2 é igual a pi sobre 2. 55 é o césio. Então vamos substituir eu vou substituir errado, né? Aqui tem seno de teta 1 N1 seno de teta 1 é igual a N2 o seno do teta 2. Aí o teta 2 é igual a pi sobre 2 menos teta 1. Então fica aqui N1 seno de teta 1 o teta 1 é o ângulo de bruxa é igual a N2 e aqui fica cosseno de teta 1 que é o cosseno do ângulo de bruxa. Então fica seno sobre cosseno daqui a tangente do ângulo de bruxa é igual a N2 sobre N1. Quer dizer, é o meio mais denso dividido pelo o meio do refringente, certo? Quer dizer, não é o mais denso aqui, está incidindo assim. Então é o de lá dividido pelo o de onde a luz é refratada dividido pelo meio onde ela está incidindo. então esse ângulo daqui é o ângulo onde tem polarização total. Aí tem um livro de Faima, Faima é um grande físico muito interessante. É o prêmio Nobel de Física, para mim é o último grande gênio da física, ele foi o deslumbrante. Os livros dele são muito bons, ele tem livros interessantes. Tem um deles que foi traduzido em Portugal que não me estáis a brincar, senhor Faima. E tem um capítulo que é assim, o americano outra vez, o capítulo mesmo em inglês está escrito em português, porque Faima ele estudou português e veio para o Brasil, passou um ano aqui no Rio de Janeiro. E lá ele deu aula para os brasileiros e ele achou gozado, ele diz no livro que os brasileiros aprendem as coisas, ficam sabendo exatamente tudo, mas não sabem o que fazer com aquela coisa, entendeu? Então por isso que eu faço questão que quando vocês estudem as equações de Marx, vocês saibam as experiências referentes a cada um. Que aí ele estava dando aula para o rapaz e o rapaz deu uma aula sobre polarização, falou certinho, falou tudo, falou, explicou o ângulo de Bruchster, tudo certo, tudo que o rapaz falou, ele mostrou que ele entendia tudo sobre polarização. Aí ele pegou uma lente de polarização e falou para o rapaz como você faria para descobrir o eixo de polarização dessa lente. Aí o rapaz não sabia, quer dizer, ele sabia toda a teoria, mas não sabia. Aí o Feynman falava que lá embaixo tinha a baía de Guanabara, dava para ver pela janela, a baía de Guanabara, o mar. Aí você via o sol refletido na água. Então se ele pegasse a lente e fosse girando assim e visse qual é, para que ângulo a luz ficaria mais escuro, então ele estava, teria achado o eixo de polarização, né? porque no ângulo mais escuro é por causa do... Quer dizer, no ângulo de bruxa a luz fica totalmente polarizada, mas não precisa ser o ângulo de bruxa. Você pode pegar um ângulo menor, um ângulo diferente. Quanto mais próximo do ângulo de bruxa, mais polarizada fica. mas é que eu não sei como é que vai ficar o ângulo para você. Depois eu boto no vídeo. Por exemplo, esse copo daqui eu estou com ele com a luz refletida aqui e eu girando aqui o reflexo vai ficando mais escuro, mais claro, conforme o ângulo, entende? Então é importante você saber, você ter o conhecimento, mas saber como aplicar na prática, o que é que isso quer dizer, certo? Então é isso que o ângulo de bruxa, quer dizer, se chegar exatamente nesse valor aqui fica totalmente polarizada, mas se não chegar, ficar perto, fica um pouco polarizado também, entendeu? Isso dá para ver fácil. O que mais? Então esse, o fato da luz ser polarizada é que é usada para fazer filmes 3D, não sei se vocês sabem, né? Porque a sensação que a gente tem de 3D vem do fato de a gente ter 2 olhos, então cada olho a gente vê com uma perspectiva diferente, então se eu coloco essa caneta e essa caneta aqui, então se eu estou olhando as duas canetas, uma caneta está aqui, outra caneta está aqui, eu estou olhando com os dois olhos, então se eu olho para a caneta da frente, eu vejo essa caneta aqui e vou ver a caneta de trás à esquerda. Com esse olho daqui eu vou ver essa caneta aqui e a caneta de trás à direita, então eu vou ver duas canetas, uma à direita e outra à esquerda, informe o olho que eu estou olhando. Se ao contrário eu olhar para a caneta de trás, se eu fixar na caneta de trás, com esse olho aqui eu vou ver essa caneta à direita, vai ser o contrário, e quando eu olhar com esse olho daqui eu vou ver essa caneta à esquerda. Então isso que me dá a sensação de profundidade, pelo deslocamento dos dois que eu vejo eu sei quão profundo está. Então, a ideia do filme de duas dimensões é a seguinte, você filma, você bota duas câmeras, uma câmera filmando aqui e outra câmera filmando aqui, com a distância do olho normal. Se você quer parecer que é um gigante você bota a distância bem grande entre os dois olhos das duas câmeras bem distantes, aí parece que é um gigante que tem os olhos bem distantes um do outro. Se quer que pareça um ao contrário, que você é pequenininho bota as câmeras bem pertinho um do outro e foca. Então você, quando foca as coisas essa aqui vai focar com essa perspectiva vai vir do lado de cá e a de cá vai focar assim. Aí você filma normalmente. Quando você for projetar agora esse dois filmes você projeta um com a luz polarizada numa direção e o outro com a luz polarizada na direção perpendicular. Aí você pega e dá uns óculos lá para a plateia, né? Aí esse óculos aqui só passa a luz polarizada assim e esse aqui só passa a luz polarizada assim. Então aí quando o filme é projetado a luz de um projetor é polarizada de tal forma que ele só passa desse olho. Desse daqui não passa nada. E no outro ao contrário, né? Então esse olho vai ver somente o que essa câmera daqui filmou e esse olho vai ver somente o que essa câmera filmou. aí você vai ficar com a sensação de três dimensões, certo? Outra coisa também é o estereoscópio que o pessoal usa, o pessoal que trabalha com minas, com geografia, estéreo. Que é assim, quando eles vão estudar o relevo de uma região, eles passam de avião por cima da região e vão tirando fotos. Então eu tenho umas montanhas aqui assim, aí passa o aviãozinho tirando foto. Então ele tira uma foto daqui, depois tira outra foto daqui. Então uma foto está enxergando com esse ângulo, outra foto está enxergando com esse ângulo. Então cada uma vai ver uma perspectiva diferente, sabe? Aí depois ele tem um aparelhinho que eles botam uma foto aqui, outra foto aqui, de forma que quando eles olham com o aparelho, eu não sei direito como é, por esse buraco aqui só vê a foto que foi tirada por esse avião. Com esse buraco só vê a que foi tirada por esse avião. Aí olhando ele vê em três dimensões, sempre tem uns alunos que os alunos entendem mais que eu. Então isso vem do fato de cada um está vendo com uma perspectiva diferente, que no caso do filme 3D é feito com a luz polarizada. Então é isso aí, tudo que eu tinha para falar. Aí além disso eu quero acrescentar só que vocês façam uma revisão nas relações de onda, que o ômega revejo isso que a gente vai usar. É 2π F F é 2π sobre T então é 2π sobre T e tem o número de onda que é 2π sobre λ e tem a velocidade né, a velocidade é espaço por tempo então é λ por T que é igual a λ vezes a frequência certo? Porque a frequência é 1 sobre T então essas relações a gente vai usar então estude isso então estude refaça tudo aprenda bem o que é veja o que é a lei de Bally a lei de Brewster entenda para vocês não passarem vergonha depois quando estiver na frente de um gênio que nem Faima, certo? E vamos aprender bem entender bem isso aqui que aprender é muito legal e vamos ver